No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar aí sobre o que? Sobre o reforço do tricolor, que é o que a gente tá mais querendo saber. O Grêmio prepara aí um pacotão de reforços, já trouxe alguns e agora vai ter mais uma leva. E agora o Grêmio está atrás de um lateral direito e a gente vai falar um pouquinho sobre este lateral. Mas antes de começar o vídeo, quero lembrar pra vocês que o vídeo aí é patrocinado pela Bet7K. Isso mesmo, gurizada, a Bet7K te oferece ótimas oportunidades pra vocês fazerem aquele joguinho maroto e claro, ganhar uma graninha da hora. A gente fechou agora essa parceria, essa super parceria com a Bet7K, gurizada. E eles estão te dando aí, pros primeiros 200 que clicarem no link que está aqui no comentário fixado, 100% de bônus. Isso mesmo, a Bet7K, cara, tá fechado com diversos influenciadores e marcas, é bem confiável. Vocês fazendo um depósito de até 1.200 reais, vocês vão ter o bônus de 100%, ou seja, ganhando mais 1.200 reais pra conseguir aí fazer o seu joguinho, a sua fezinha e ganhar uma bela grana. Lá vocês encontram as melhores cotações do mercado. Vocês têm o cashout. O que é o cashout, Notegra? Vocês podem tirar o dinheiro aí da sua aposta no momento que vocês quiserem. Ah, apostei, o meu time tá ganhando, aqui eu consigo ganhar o proporcional do que eu apostei. Vocês podem tirar naquele momento e ganhar a grana, lucrar de qualquer forma. Tem suporte 24 horas, qualquer problema, qualquer dúvida, informação que vocês precisarem. E pra entrar na tua conta, como é que eu faço, Notegra? E o saque? Eu quero saber do saque. É no Pix, cai na hora. É barbada. Então, os 200 primeiros que clicarem no primeiro link aqui, no comentário fixado, fazer seu depósito lá, podem aí garantir o seu bônus de até 1.200 reais. Então, 100% no seu primeiro depósito. Parece até loucura, mas não é. É a Bet7K. Então, vai lá, te cadastra e comece a jogar e a ganhar. Lembrando que tem Copa do Mundo rolando ainda, hein? Tem a disputa de terceiro lugar e tem ainda a grande final. Tamo junto? Vai lá na Bet7K. Curitada, vamos falar então sobre os reforços, ou melhor, o reforço, né? Pra lateral direita do Grêmio, que pode ser um jogador aí do Porto. E é um jogador novo. Cara, uma coisa que eu tô gostando desse time, dessa gestão do Grêmio, é que eles estão buscando realmente renovar o elenco, trazendo jogadores novos, promissores. Estão usando, de fato, aí o seu conhecimento do futebol, a análise de dados do Grêmio, tá andando agora, de fato, a gente consegue enxergar isso. O Grêmio está atrás de João Pedro, de 26 anos, que foi emprestado pro Corinthians em 2022. Ele pertence ao Porto. O Grêmio está monitorando aí a situação do João Pedro, que é lateral do Porto. O jogador defendeu o Corinthians nos anos de 2021 e 2022, aí, por empréstimo. E foi formado nas categorias de base lá do Palmeiras. O contrato com o clube português tem validade até junho de 2023. E qual é a ideia do Grêmio? A ideia do Grêmio é viabilizar a vinda do João Pedro por empréstimo, mas as conversas ainda não avançaram pra definir, de fato, essa situação. O jogador, ele tá sendo elogiado pela capacidade de ajudar na construção ofensiva e por ter muita força física. A direção aí busca, no momento, dois nomes pra posição. Lembrando que a gente perdeu o Edilson e também o Léo Gomes. A gente tá precisando, urgentemente, de relaterar o direito. Claro que a gente vai ter agora os jogadores que subiram da base, né? Não trouxe a informação pra vocês, mas ontem o Diego Torbis trouxe essa informação lá no Papo Copero. O Lucas Cauã, que é lateral direito, subiu pro profissional do Grêmio, vai ganhar chances. E também o Thomas Luciano. Esses dois jogadores aí ganharam a oportunidade pra ver, né? Se vão conseguir se manter no time do Grêmio. Mas, além disso, o Grêmio quer contratar jogador, quer contar com os jogadores já mais experientes. E não tanto, né? Experientes que eu digo que não sejam guris, de fato, né? Que não venham direto da base. Mas jogadores como esse do Porto, que já tem 26 anos, pode agregar muito valor ali pro time do Grêmio. Então, a direção busca ainda dois jogadores pra essa posição. O planejamento do Departamento de Futebol do Grêmio é contar com atletas brasileiros pra posição. Porque o Grêmio já vai ter muito gringo, né? Além da chegada do Franco Cristal e do Felipe Carbadio, o Grêmio tem ainda o Kahneman, o Vilaçante e o Campas. Apesar que o Campas, o Grêmio tá tentando negociar. Não tá sendo fácil, mas tá tentando negociar. E o limite de utilização de jogadores estrangeiros em competições da CBF é de até 5 atletas. Então, o João Pedro estreou como profissional em 2014. E em 2017, ele foi emprestado pra Chapecoense. No ano seguinte, foi comprado por 4 milhões de euros pelo Porto. Retornou ao Brasil em 2018 pra defender o Bahia. E em 2021, foi emprestado pro Corinthians e permaneceu em São Paulo até junho de 2022. Então, comentem aí embaixo se vocês acham que esse jogador vai ser útil aqui no Grêmio. E se vocês acham que o Grêmio deveria apostar um pouquinho mais aí nesses guris da base. Que, de repente, vai que desancha os dois, né? Aí no profissional. Dizem que, se eu não me engano, o Lucas Cauã tá se destacando demais nos treinos, tá galera? Então, vamos ficar de olho aí no Lucas Cauã e, claro, também no Thomas Luciano. Beleza, curiosidade, tamo junto. Não se esqueçam, Bet7K, aí, casa de apostas, dando aquela moral de cadastra, deposita lá, que vocês não vão perder nada. Vocês têm tudo a ganhar lá com a Bet7K. Tamo junto? Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Tchau.